Olá, aluna! Bem-vindo à disciplina Gestão de Pessoas neste segundo período do curso Técnico em Administração à Distância. Meu nome é Carla Regina de Souza, sou formada em Administração pela Universidade Federal de Missouza, especialista em docência do ensino superior pelo Centro Universitário São Camilo Espírito Santo e mestre em Administração pela Universidade Federal de Lavras. Sou professora de Administração há 10 anos e atualmente sou professora efetiva do Instituto Federal do Espírito Santo Campos Guarapari, onde leciono disciplinas para os cursos técnicos presenciais, além da graduação e da pós-graduação na área de gestão. Essa disciplina tem uma carga horária de 60 horas e por meio dela vamos estudar as definições básicas de gestão de pessoas, os processos de recrutamento e seleção, integração e treinamento de trabalhadores, programas de incentivos e remuneração, além de analisar questões como motivação, comunicação interna e clima organizacional. Por isso, dividimos os conteúdos em 10 semanas, a fim de que você, aluno, possa aproveitar os vários recursos do ambiente virtual de aprendizagem. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada a partir da apostila do Instituto Federal do Paraná e de outros materiais complementares. Essa disciplina é muito importante para o seu curso, pois além de estudos teóricos, vocês desenvolverão um trabalho interdisciplinar, que consiste em criar uma empresa e aplicar os conhecimentos adquiridos nas três disciplinas deste modo, na organização criada pelo seu grupo. Minha dica para você é que cada atividade seja realizada no prazo certo, para não haver cúmulo de conteúdos nem de dúvidas. Interaja com seus colegas, construtores e comigo. Aproveite bem o seu curso, com todos os recursos que ele te oferece. Um abraço.